Vamos falar de coisa boa, olha só, Três Lagoas, acaba de ter aí um restaurante, uma boutique da carne, olha, inaugurado hoje, e é pra lá que nós vamos com o meu amigo Totó. É com você, menino. Ok, Israel, estamos aqui na Bom Bife, e dá uma olhadinha, já gostei de cara do slogan, escuta o cheiro, é coisa boa mesmo, e a gente vai falar sobre isso, está aqui do meu lado a Isabela, que é proprietária dessa franquia que está vindo para Três Lagoas, trazendo uma delícia, né, Isabela? Várias delícias, isso mesmo. Nós estamos aqui, inauguramos hoje, e com a tendência de mercado da carne, que é os cortes selecionados da linha Angus, da linha Vaguio, da linha Grill também, que é o Nelore, então temos muitas variedades, tanto de bovinos, como cordeiros, aves, e bastante coisa aí está pra novidade, pra chegar aqui também. Aliás, uma novidade aqui da Bom Bife é o seguinte, você não precisa comprar a carne aqui pra fazer o churrasco na sua casa, o churrasco pode ser feito aqui, né? Exatamente, a gente tem o sistema de delivery, então assim, se você quer aquele churrasquinho, mas não quer a bagunça do churrasco, ou às vezes, no meu caso, que não sabe assar o churrasco ainda, e a gente tem o serviço de delivery, você pés, colhe o corte, a gente assa, e aí você pode vir buscar, ou tem o sistema de delivery que faz a entrega também pra você, então assim, agora não tem mais desculpa pra não comer um bom churrasco. Que delícia, nem precisa vir aqui, eles entregam. Exatamente, a gente vai deixar aí do telefone de delivery depois à disposição. Legal, mostra a loja pra eu. Vamos mostrar. Pra eu não, pra todo mundo que está ligado aqui. Como é que é? Aqui tem as carnes já. Isso, aqui são as carnes congeladas, a gente tem também algumas variedades, né, do pão com linguiça, tem com gorgonzola, mussarela, tem a linha de hambúrguer, tanto de vaguio como a linha grill, tem, aí tem, vamos vindo pra cá, tem queijo, pão de alho, bacon, aí tem a linha grill, linha reserva, que é a Angus, né, em Nelore, temos toda a linha de sais, molhos, geléias de pimenta, farofas. Tem temperos. Tem temperos. E tem também cervejinha, tem o chope. Isso, então assim, né, um churrasco combina com uma cervejinha gelada e um bom chope. Então nós temos aqui também, quem quiser e gostar, temos a disposição aqui na nossa loja também. E é isso. Legal, legal. Então o churrasco agora ganhou, além de um novo lugar, também um novo sabor. O pessoal vai experimentar cortes especiais, né? Exatamente. E uma maneira diferente de fazer o churrasco, né, Isabel? Exatamente. E como nós somos uma franquia, né, então o Netão, que é o idealizador disso tudo, ele tem um canal no YouTube, então todas as nossas carnes vêm com QR Code do lado. Então como são carnes diferentes, tem esse QR Code na embalagem que você acessa por ali e já cai no canal que já explica como assar e algumas variedades que ela também pode oferecer esse corte. Legal. Essa é uma açougue boutique de carne, tá, gente? É diferente e não é só diferente no visual, é diferente no sabor também, né? Também no sabor, né? Dá até pra escutar o cheiro. Bem isso mesmo. Fica onde? Fica na Avenida Eloy Chaves, 820. Legal. Eloy Chaves, 820, bom bife. Não é só o nome bom, é bom mesmo. É bom mesmo. Pode vir experimentar. Então vem pra cá. Então o nome, ó, tem o nome do churrasco agora, é bom bife. Vem pra cá. Obrigado.